Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um passo a passo, tô aqui com fita de cetim número 5, tá? Tá dando início a nossa aulinha de hoje, então já deixem o seu like aí no vídeo, tá? Que isso me ajuda muito. Tô com fita de cetim número 5, que aqui tem 2,5 cm de largura, tá? Eu vou medir 3 cm de comprimento. Medir 3 cm de comprimento, ó, marquei, acerto a fita e vou cortar. Tô com pedacinho de 2,5 por 3. Eu vou tá precisando de 6 pedacinhos com 3 cm de comprimento, tá? Da fita de cetim número 5. Então já tenho aqui, ó, os meus cortados. Vou precisar de agulha com linha, tá? Já deu um nozinho aqui na ponta. E vou precisar de um isqueiro também. Vou pegar o pedaço de fita, vou dobrar ele ao meio, assim, ó. Então, aperto pra vincar e vou arredondar essa parte aqui. Então eu corto assim, ó. Cortei. Ficou assim. Eu vou vir com um isqueiro, ó, vou selar. E aqui em cima, ó, eu vou apertar pra ficar assim, ó, pontudinha. Então, novamente, vou pegar outro pedacinho aqui, vou dobrar ao meio. Dobrei. Vou arredondar essa ponta aqui. Ó, arredondei. Venho com um isqueiro. Vou selar toda a volta. E aqui em cima, ó, eu aperto pra fazer a pontinha, ó. Pra ficar assim, ó, bicudinho. Novamente. Dobro ao meio. Arredondo essa ponta aqui. Vou vir com um isqueiro e vou selar, ó. E aqui na ponta, eu esquento e aperto pra fazer a pontinha, ó. Vai ficar assim, bicudinha. Então, depois de fazer todas elas assim, eu vou vir, ó, com a agulha e linha. E vou alinhavando. Então, eu vou iniciar por cima. Então, eu venho dando os pontinhos aqui, ó, no cantinho. Ó. Se eu iniciei por cima, eu tenho que terminar o alinhavo por cima, com a ponta da fita pra baixo, tá, ó. E vou colocando. Novamente, ó. Inicio por cima. E vou terminar o meu alinhavo por cima também. Se eu iniciar por baixo, eu tenho que terminar por baixo, tá? E vou colocando aqui, ó. Bem simples, fácil de fazer. Nessa pouquíssima fita. Agora, eu vou vir com as outras aqui e voltar cortando, selando e colocando ali. Selo, ó. As laterais e aqui em cima, ó, selo e faço a pontinha. Esquento, ó, e puxo a pontinha. Ficou assim. Coloco aqui na agulha. Novamente, ó. Faltando duas pétalas agora. Se vocês estão gostando, meus amores, do passo a passo, deixem o seu like aí no vídeo, tá? E caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações, tá? Porque toda vez que eu postar conteúdo novo aqui, vocês serão notificados, tá? Compartilhem o vídeo com seus amigos também, pra que outras pessoas venham aprender também, tá? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos. Ó, aqui, vou vir com a última pétala. Vou cortar. E vou selar. Aqui na pontinha eu esquento mais, ó. Aqui é pra estar fazendo a pontinha. Se vocês quiserem estar fazendo com mais pétalas, também pode, tá? E esse passo a passo aqui também serve pra fitas, pra outros tamanhos de fita, tá? Com fita número 7, número 9. A criatividade de vocês é quem manda. Ajeitei aqui as fitas, ó. Vou franzindo. E vou amarrar. Ó, amarrei com um nó. Vou dar mais dois nozinhos, tá? Num total de três. Ó, de três nozinhos, vou dar mais um pra reforçar. Vou cortar a parte da linha que tá com um nó e vou deixar a outra que tá na agulha. Agora eu vou vir arrumando todas as pétalas, tá? Ó, meus amores, como essa flor fica linda. Bem delicada, ó. Ó, que charme que fica essa flor. Aqui agora eu vou tá colocando uma pérola. No caso, a que eu tenho aqui na cor amarela é número 6. Mas vocês também podem tá colocando número 5, tá? Ou meia pérola aí é a opção de vocês. Essa aqui, no caso, é a número 6, tá? Então, eu vou vir com a agulha, ó. Aqui no meio. E vou costurar essa pérola. Pegar outra pontinha aqui, ó. E costura. E vou passando por dentro da pérola até ela ficar bem firme, tá? Pra ela não se soltar. Eu passei duas vezes. E vou puxando bem, tá? Ó, passei três vezes. Puxo bem lá atrás, ó. Como é que a florzinha fica. Venho aqui atrás. E vou arrematar. Então, vou pegar as pétalas. Enrolo a linha duas vezes na agulha. E puxo. Novamente. Passo a agulha, ó. Enrolo duas vezes na agulha. E puxo. Passo indo. E passo voltando. Voltando. Agora é só cortar. Aqui não vai soltar, tá certo? Não vai desfazer porque tá bem costuradinho. E aqui agora é só ir arrumando, ó. As pétalas. E olha que lindeza que ficou, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deixem o seu like aí no vídeo se vocês gostou, tá? Deixem aqui nos comentários também pra mim saber. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri